Com 162 anos de história, a marca de vinhos portugueses Piriquita já é uma velha conhecida dos consumidores brasileiros. Por ano, são vendidas mais de 1 milhão de garrafas no Brasil. Já somos o segundo maior mercado da marca no mundo e, por enquanto, perdemos apenas para os suecos. Começou em 1850, foi o ano da primeira safra de Piriquita. Portanto, é a marca de vinhos portugueses tinto, mais antiga até hoje e não só isso, é o vinho tinto português mais exportado. O mercado brasileiro para o Piriquita é o segundo maior mercado. Vem crescendo com crescimentos muito significativos e bastante energéticos, diria mesmo, nestes últimos anos. E a marca vem se afirmando cada vez mais como um vinho com uma excelente relação à qualidade de preço e com uma distribuição fantástica. Neste país, desde o norte ao sul, desde o Atlântico até a fronteira oeste. É uma satisfação enorme ver da forma como tudo tem evoluído e tem sido tão positivo para nós. Vocês temem algum tipo de aumento no imposto de importação que possa frear esse crescimento da marca aqui no Brasil? Se esse imposto vier, espero bem que haja o bom senso que não venha, porque há vários argumentos que demonstram que alguns dos parâmetros que as pessoas têm falado nos jornais. Alguma das notícias não estão certas, mas se esse imposto vier vai ser uma catástrofe para todos os vinhos importados. E não vai ser melhor para os vinhos brasileiros, porque o mercado não vai expandir. Nós trabalhamos com o periquita tinto, com o periquita branco e com o reserva. Daqui a uns anos tentamos, consoante o mercado, se for expandindo mais, haverá eventualmente o lançamento do periquita superior, que é o topo de gama da marca, mas que para já é um pouco extemporâneo e ainda estamos a falar disso. Legenda Adriana Zanotto